Eu estou aqui, mas eu gostaria de dizer para os meus amigos, meus amigos parceiros que agora eu estou muito mais feliz por saber que tem um pedacinho de Caxias aqui nessa cidade que é a Manda Gentil. Eu gostaria de dizer para vocês, para muitos que estão me ouvindo aí que eu sempre fui uma pedra, um sapato de alguns que querem maltratar a nota da pedra. Aí vocês ouviram aqui as palavras de Amanda, porque ela é assim guerreira, porque ela veio da terra da balaiada, ver onde tem homem valente, onde tem homem bravo, valente no sentido de fazer paz, guerreiros, com a guerra da balaiada em 1841. É por isso que ela tem arroz vivo, porque tem sangue e puíde, com o valor dos diretivos, já a grava com essa área toda. Amanda, quero ver eu com você, conte com a gente, conte com o seu amigo, parceiro, que eu quero ver o seu pai, e disse isso, há um ano para ele, há um ano a mais, que ele ia dar o apoio para você. Estou muito feliz por você estar aqui, para você estar defendendo. Isso é fácil, porque eu não sei mais ainda, há um pouco daqui de Mário da Pedra. É de bom, Brasil, irei me visitar para... Brantão, 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 Brantão Brasil, Brantão, é de bom, Brantão. Parabéns a você, parabéns ao pai. E dizer, Davi, que você não pode ter só uma pedra para derrubar o direito dessa política, não. Você vai ter, ó, mais de 44 mil... Aplausos a você, e dizer, Amanda, para vocês dois, não. E aqui você não tem só uma pedra. Não, você vai ter aqui, tem dois para mandar, quatro câmeras... É soldado! Obrigado, obrigado, obrigado. Mas, a mão aqui... Samuel, se tem aqui o próximo prefeito, o futuro do meu prefeito, me diga o nome, porque meu dedo está coçando. Aplausos